A sonora hoje com Joelma, que já começa a irmã do nosso encontro. Vamos lá, bom dia! Simbora! Depois pra praça, com carinho a gente pode fazer tudo outra vez. Tem que ir à vontade pra rodar e fingir a mão, só não. Que essa dança vai mexer com você e com o seu coração. Não para não, vem cá, me dá teu amor, quero que sinta toda essa emoção. Acabando muito agora, eu vou te ensinar. Esse louco você só vai encontrar em Belém do Paraná. Logo de manhã com essa animação, batizão de cabelo e tudo um pouco. Muito bom receber você de volta aqui, viu Joelma? Obrigada amor.